Manos, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer, e como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein, valeu? É, galera, a informação é quente, a informação é fresquinha, vou passar pra vocês juntamente com a minha opinião também. Queria saber o que vocês acham aqui no campo dos comentários, sem enrolação, já tá com a notícia na tela, mas pra isso, conto com o seu like, deixa um gostei aí no vídeo pra você não custar nada, mano, claro que a Ubisoft pode custar pra Tencent, mas o like pra você aqui nesse vídeo não custa nada, deixa um gostei aí pra fortalecer, mano, é um cliquezinho, se me ajuda bastante. Como eu falei, a Ubisoft está prestes a ser vendida pra Tencent, investidores minoritários estariam pressionando bastante a família Guillermo pra viabilizar a negociação, e se tudo for como tá parecendo ser, a Ubisoft será uma das próximas gigantes aí do ramo do entretenimento gamer a ser vendida. O que, sinceramente, gente, eu não duvido muito, tá, não duvido, eu acho sim uma grande pena e uma grande perda pro mercado a Ubisoft ser comprada pela Tencent, eu acho que se fosse pra Ubisoft ser vendida, eu torceria muito pra uma Sony comprar, por exemplo, talvez a Microsoft, a Microsoft é impossível comprar a Ubisoft por conta que ela acabou de comprar a Activision Blizzard, Então mesmo se ela quisesse comprar a Ubisoft, eu acho que não teria como, né, não passaria pelos órgãos reguladores, mas, por exemplo, a Sony comprar a Ubisoft, eu acho que seria até bom pra ela, né, mas a Ubisoft, ela não tá conseguindo mais caminhar com as próprias pernas, Tem feito só decisões erradas, não de hoje, né, anos já, eu diria até década, mano, que a Ubisoft só tem feito cagada, poucas coisas da Ubisoft tão dando certo, né, os jogos que tinham tudo pra dar certo, deram errado, os jogos que tinham tudo pra dar errado, deram muito errado, projetos que foram anunciados, nunca foram lançados, E assim, perdendo dinheiro, descapitalizando, perdendo moral, hoje, pouca gente hype um jogo da Ub, e é muito triste, é muito triste, eu não vou negar pra vocês que eu adoro a Ubisoft, uma empresa que fez parte da minha vida gamer, assim, de uma maneira muito intensa, Eu joguei muitos jogos da Ub, trouxe muito deles aqui no canal, e eu sinceramente, gente, eu não vejo, eu não vejo, eu falo isso com muita dor no coração, mas eu não vejo muito futuro pra Ubisoft, Eu não vejo muita escapatória dela como uma empresa privada, né, uma empresa dela, né, assim, controlada pelo Guillemot, né, pelos engravatados da Ub, eu não vejo, cara, eu não consigo ver mais uma saída pra Ub, ela já tentou de tudo, Já abusou de assassins, já tentou abusar de Far Cry, já tentou de tudo, anunciou muitos projetos que seriam legais e nunca vieram à tona, sinceramente, cara, eu acho que a Ubisoft tá em uma crise muito difícil de tentar sair, muito difícil de sair, muito, E realmente, talvez a venda seja a melhor saída e talvez a Tencent possa tá comprando ela aí, se eu gostaria que a Tencent comprasse, não, eu acho que não, a Tencent já é dona de muita coisa, Claro que uma das empresas bilionárias aí, que tem dinheiro pra comprar a Ubisoft, mas eu como gamer, eu não esperaria que a Tencent comprasse, cara, eu gostaria que uma outra desenvolvedora, Mais amiga nossa, sim, sabe, comprasse a Ub, e vamos aguardar, tá, a Ubisoft tem muita IP, tem muita desenvolvedora, a Ubisoft é uma empresa gigantesca, essa é a verdade, né, Mas que, infelizmente, a administração deles e a visão deles acabou tornando uma empresa hoje uma certa irrelevância no mercado, o que é muito triste, de fato, Mas, vamos supor, cara, imagina se a Sony tivesse Assassin's Creed pra ela fazer os jogos, cara, imagina, mano, não só Assassin's Creed, todos os outros jogos da Ub, né, Nossa, seria muito interessante, Splinter Cell, Tom Clancy's, né, tem muito jogo Tom Clancy's bom, muita IP, cara, torço pra Ubisoft sim ser vendida, mas não pra Tencent, Vamos ver, claro que eu vou atualizando vocês aí pras próximas informações. Falando em Sony, tocando no assunto Sony, vamos falar do The Last of Us 1, que caiu na PS Plus Extra aí, que tá fazendo o maior sucesso, galera, O jogo teve um aumento de 1.225% no número dos jogadores, realmente tá fazendo um sucesso absurdo, como forma de celebrar os 30 anos da marca Playstation e também de The Last of Us no dia 26 de setembro, A Sony liberou o The Last of Us 1 pra assinantes do PS Plus Extra, muita gente tem jogado, tem aproveitado essa obra de arte, realmente o The Last of Us 1 é maravilhoso, né, E tá aí, fazendo um sucesso estrondoso na PSN, muita gente jogando, eu queria saber de vocês, você já jogou o The Last of Us 1 aí, essa versão do PS5, você gostou? Tá jogando ou pretende jogar? Comenta aí, notícia boa hein galera, Dragon Age, The Veil Guard, acaba de entrar em estágio Gold de desenvolvimento, O que significa que o desenvolvimento já tá concluído, tá encerrado, acabou, tá pronto pra lançar, a Bioware anuncia que o jogo, como eu falei, entra em fase Gold, Prontinho pra lançar aí, então se você vai jogar ele, já anota na agenda, dia 31 de outubro, não vai mudar a data, não vai ser adiado, o jogo já tá pronto. Pra PC, PS5 e Xbox Series X e S, espero que seja um bom jogo, cara, realmente, Dragon Age é muito bom, né, o último que eu joguei foi o Inquisition, E eu tô torcendo pra esse Veil Guard ser interessante, vamos ver na hora que ele sair, claro que eu vou jogar e passo minhas opiniões pra vocês. Pra finalizar o vídeo, galerinha, mas não menos importante, é claro, a grana, a verdinha, a boa, tá no bolso da FromSoftware, Ela anuncia um aumento de salário aí para os seus funcionários, a desenvolvedora de Alden Ring, FromSoftware vai dar quase 12% de aumento para os seus colaboradores no ano que vem, Muita gente aí tá feliz com essa notícia e é sempre interessante, né, quanto mais tempo passa, parece que a situação fica pior para as empresas, É demissão aqui, demissão ali, ah, cancelando o projeto e tal, mas pra FromSoftware não é essa situação não, A coisa pra eles lá tá bem boa e eles estão decidindo aumentar o salário dos seus funcionários, o que é super legal, ó, No próximo ano fiscal, até os novatos que entrarem como trainee dentro lá da FromSoftware, Receberão um salário maior, 15% a mais em relação aos seus valores de hoje, E quem fala sobre isso é a própria empresa, a própria FromSoftware, a declaração deles foi essa daqui, E é isso, cara, é sensacional, tô passando pra vocês, espero que vocês tenham gostado, Daqui a pouco tem mais vídeo, fica esperto aí, hein, valeu!